Eu que te amo, te me lo que te ama E te chugas de orar Por isso e a casila Tira-tira-tira-tira-tira-tira Oi, se me ama Por isso e a casila Tira-tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira Oi, se me ama E te chugas de orar Por isso e a casila Tira-tira-tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira Pois sim, amém Por esse ato assim Pois sim, amém Por esse ato assim Pois sim, amém Por esse ato assim Pois sim, amém Pois sim, amém Pois sim, amém Por esse ato assim Pois sim, amém Por esse ato assim Pois sim, amém Por esse ato assim Pois sim, amém